Com o prefeito Edinário Schettini, que está em viagem para Campinas, que daqui a pouco acontece a formatura dos guardas municipais, os novos contratados em Matão. Bom dia, prefeito. Muito obrigado pela deferência mais uma vez. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os amigos do Hora 1. É um prazer imenso estar falando com você, Fábio. Nós estamos correndo um pouco com o bom dia, porque a CPFL deve suspender a energia daqui a pouquinho, em toda a região do complexo de estúdios do Portal Hora 1, para manutenção. Então a gente está correndo com o bom dia, mas dá tempo de a gente falar bem rapidinho com você, prefeito. Porque ontem nós soubemos que houve uma reunião na Câmara Municipal entre você e os vereadores, e a gente viu alguma coisa na rede social de um pedido de empréstimo, uma solicitação de empréstimo. Você poderia comentar conosco, por gentileza, já que nós não teremos o programa hoje, sobre esse empréstimo e sobre como que aconteceu, se foi um sucesso ou não essa reunião na Câmara, prefeito? Olha, Fábio, primeiramente, nós tivemos um contato com a Caixa Econômica Federal e todos os municípios estão correndo atrás da Caixa Econômica Federal para conseguir um empréstimo via finiza. Por quê? Porque é uma taxa de juros de 4,8% ao ano. E o município tem várias obras paralisadas, e nós já estamos sendo cobrados pelo Tribunal de Contas, por isso, e também pelo Ministério Público agora, pelo fato dessas obras paralisadas em Matão. Obras essas que não foram a gestão do Edinar de Schettini que começou. Você vê que nós temos a DDM, a Delegacia da Mulher, que ela é de 2009. O PSF do São Judas, o PS do São Judas Tadeu, que é de 2011. Então são obras antigas, né? Agora, o que aconteceu? O município não é segredo para ninguém, é a situação financeira que passa, não tem dinheiro para terminar essas obras. E começou a chegar para nós agora, como essas obras não foram concluídas no prazo que a gestão passada tinha para fazer, o governo do Estado e o governo federal pedindo a devolução dos dinheiros. Então hoje nós teríamos que... Não tem dinheiro, nós teríamos que parcelar isso aí. E sem terminar a obra? Sem terminar a obra, porque não terminou, você é obrigado a devolver. Quando você pega um recurso e não termina a obra, tanto o governo do Estado como o federal vem e pede a devolução dos recursos. Então hoje nós teríamos que devolver R$ 700 mil, R$ 690 mil da Delegacia da Mulher e R$ 420 mil da UBS do São Judas Tadeu. Daria em torno de R$ 1 milhão e R$ 100 mil. Nós teremos que estar devolvendo em 10 parcelas de R$ 110 mil. Bom, o que nós fizemos? Como nós temos problemas estruturais na piscina do ginásio de esporte, nós temos a Nicola Manzi que está cheia de buracos, são todos pedidos dos vereadores, isso que está na relação, hein? Nós temos a UBS do São Judas Tadeu, nós temos a FATEC para fazer, e nós temos que ampliar ela, senão nós estamos correndo o risco de perder a FATEC, e fica R$ 630 mil para fazer essas três novas salas da FATEC. Então nós pedimos uma reunião com os vereadores na quarta-feira na Prefeitura Municipal. E aí, na quarta-feira foi o Manzini, a Cleusa e a Tônia. Tivemos uma discussão, uma discussão não, minto, uma conversa em alto nível, uma conversa, um debate muito bacana, alto nível, ouvindo as propostas, até a Cleusa falou assim, olha, eu já sou favorável de utilizar esse recurso, como não é uma verba casada, é a gente pegar esse recurso e usar para reformar o velório, né? Então foi uma conversa muito bacana, muito boa. Enfim, só que só tinha três vereadores de onze. Aí o que aconteceu? Nós marcamos uma nova reunião. Ah, mas pode ser na Câmara? Você vai lá? Por favor, meu amigo, eu sou homem, eu vou em qualquer lugar, eu entro, olho no olho e vamos debater, vamos conversar, é para resolver o problema da cidade. Aliás, Fábio, tem um TAC, você que é muito envolvido com essa questão ambiental, tem recursos ali que é para desapropriar três alqueiras de terra e fazer a remoção do resíduo de material de construção, de construção civil, e cumprir um TAC do Ministério Público que vence agora em novembro. É lá da Pedreira? Da Pedreira, isso. Isso. E vai causar uma multa para o município, não é para o Edinar Lisquetino, é uma multa que vai ficar para o município, para o próximo gestor. Eu não sei se as pessoas se lembram, mas nós chegamos a ter uma dívida com um TAC de mais de R$ 100 milhões quando o Tadeu Gimenez ficou de fazer o esgoto na cidade de Matão e não fez. Foi na época que você era vereador, não era? É, na época que eu era vereador, em 2005. Aí nós tivemos que entrar, fazer uma renegociação e baixou aquela dívida de R$ 100 milhões, abaixou para R$ 2 ou R$ 3 milhões na época. Mas você vê, uma irresponsabilidade lá, falou de fazer o esgoto, não fez, deu mais de R$ 100 milhões de multa, o Tadeu Gimenez conseguiu deixar uma multa de R$ 100 milhões para a Prefeitura de Matão. Aí o que aconteceu? Nós estamos tentando evitar isso para o município no futuro. Então o que nós estamos fazendo, Fábio? Solicitando à Câmara um debate, uma conversa, um diálogo, para que a gente chegue num comum acordo. Olha, essa obra aqui do São Judas Tadeu, da UBS São Judas Tadeu, vai ter que devolver R$ 420 mil. Vamos aprovar um crédito para terminar? A gente não precisa devolver esse dinheiro. Olha, vamos aprovar. Deixa eu entender, o empréstimo que você está falando... É para terminar. Na Caixa Econômica, a Câmara tem que aprovar. Tem que aprovar. E seria de quanto? Então, até R$ 5 milhões. Não significa que a gente tem de acordo com a necessidade. E nós conseguimos esse empréstimo, Fábio, graças a Deus, a nossa boa relação com a Caixa. Tem município de grande porte que não conseguiu entrar no Finiza. Nós conseguimos. Vocês chegaram a fazer um debate, os vereadores participaram da reunião e falaram, vamos usar nisso, vamos usar aqui, vamos usar lá. Alguns sim. A Cleusa Salata, como eu te disse, ela falou, olha, eu já acho que não deve mexer aqui, eu acho que deveria mexer no velório. É isso que nós queremos discutir. Aí, eles não foram na quarta-feira, foi só o Manzini, a Cleusa e a Sônia, e aí falaram, olha, vamos marcar amanhã na Câmara. Eu falei, vamos lá. E aí, é o que eu fiquei muito triste ontem, Fábio, que aí foi o China ontem, né, que não tinha ido na quarta por problemas profissionais, e aí o Sidon Lopes também esteve presente. E o vereador que estava na casa, que vive fazendo vídeo, metendo pau, que é contra rodeio, porque não acho que não tem que ter rodeio, o Matão, o Carmo, estava na casa e não entrou na reunião. Você entendeu? Só dois foram? Não, foi o Manzini de novo, a Cleusa, a Cleusa, o Manzini, a Cleusa, o Sidon Moto e o China. Só o Manzini? É, só, ontem só. O Jonas e o doutor Cerqueira e o Nau, parece que estavam com problema, o doutor Cerqueira no consultório, com uma criança passando mal, o Jonas estava numa consultoria, né, que ele presta serviço, e o Nau estava resolvendo um problema na empresa dele, então eles não ouviram o que foi discutido lá. Agora, teve vereador que já entrou no grupo do WhatsApp dos vereadores, falou só contra. Por exemplo, o Valtinho Trevisanelli já falou que é contra. É contra porque é contra, não quer que o Matão ande. Mas não deu nenhuma justificativa? Não, nenhuma. E o Carmo falou também só contra. Sem justificar. E a Ana ontem estava lá na sessão e não entrou. Entendeu? Ela estava na sessão, não, estava lá na Câmara e não participou da reunião. E é contra porque é contra. Já foi, é vereadorzinho que corre para a rede social, para fazer vidinho, para escrever, querer jogar contra. Agora, Fábio, alegando o seguinte, Matão não está em condição de contrair um empréstimo de 5 milhões. Fábio, nós já... Então, aí eu vou chegar aí. Nós, hoje, já pagamos 58 milhões de reais de uma dívida que não era nossa. Mas nós pagamos 58 milhões. que dá 1 milhão e 800 por mês. 1 milhão e 800 por mês. Nós pagamos de dívida que não é nossa. Agora, a Câmara vinha a legar... A Câmara não. Alguns vereadores aí, que não fazem nada para ajudar o município, que só faz bagunça, baderna, vinha querer falar que 52 mil reais vai endividar a prefeitura daqui 24 meses? Ô, Fábio... Ah, peraí, deixa eu ver você entender. O empréstimo de 5 milhões começaria a pagar daqui a dois anos, quanto por mês? 52 mil. Ah, dava sim. Agora, eu posso pagar 1 milhão e 800 por mês. Não tem problema. Agora, falar que a prefeitura, se Deus quiser, daqui a dois anos, nós saímos dessa crise, dessa situação, falar que a prefeitura não consegue pagar 52 mil reais... Ah, ô, Fábio, aí você percebe a demagogia, você percebe a falta de interesse pelo município, são vereadores que foram eleitos para representar o povo, para estar lá e não trazer prejuízo para a população. Eu vou dizer de um prejuízo, Fábio, rapidamente, que eu sei que vai desligar aí, e nós estamos parados aqui no trânsito, como sempre. Se você pegar hoje... Lembra que nós mandamos um projeto, eu falei no programa Fala Prefeito, que os procuradores precisavam de dois auxiliares para ajudá-los lá. A procuradoria é muito solicitada, é uma demanda muito alta tal. Nós mandamos um projeto de lei para a Câmara e nós íamos contratar dois procuradores, dois auxiliares de procuradoria, que ia custar 3 mil reais cada um. A Câmara reprovou. O que eu tive que fazer, Fábio? Contratar uma procuradora, que era a próxima do concurso, e já estamos chamando o segundo, que nós precisamos de seis lá. O que aconteceu? Ao invés de eu contratar dois e três, eu contratei dois e seis. Então, vai dar seis mil reais a mais por mês. Se você pegar décimo terceiro e férias, às vezes quatorze meses, nós estamos falando em oitenta e quatro mil reais a mais para o município. Certo? Com os encargos sociais, com os encargos sociais, vai dar uns cento e cinquenta mil. A Câmara Municipal, com aquele ato, de não autorizar a contratação de dois auxiliares, aumentou os gastos da prefeitura em um ano, em cento e cinquenta mil reais, que vai ficar de eterno, que vai ficar para sempre na prefeitura. Então, esses atos irresponsáveis da Câmara, de alguns vereadores, não de todos, volta a dizer, faz com que a cidade tenha prejuízo. E é essa a nossa preocupação. Falar que nós estamos endividando a cidade. Nós, até o final do mandato, nós vamos estar pagando em torno de sessenta e cinco milhões de reais de dívida. Falar que nós não podemos contrair um empréstimo para terminar a delegacia da mulher, que é um pedido dos delegados da nossa cidade. Ampliar a FATEC, que é um pedido dos empresários, que é um pedido do diretor da FATEC. A UBS do São Judas Tadeu, que é um pedido daquela comunidade, daquela população. Então, Fábio, eu não sei para que nós estamos aí à frente do poder público para não conseguir terminar essas obras aí. Complicado, né, prefeito? Não, muito complicado. E o pior é devolver dinheiro, né, Fábio? Sem a obra estar pronta, né? Aí fica com a obra parada e devolvendo dinheiro. Quer dizer, prejuízo duas vezes, né? Um milhão e cem. Você parcelar em dez vezes, nós vamos pagar cento e dez já, nesse momento de crise. Cento e dez. Em momento de crise. E dois daqui a dois anos. É, é. Essa é a posição de alguns vereadores. Eu não posso... Eu não sei qual que é o posicionamento do Jonas, qual que é o posicionamento do doutor Serqueira, e do Nau. Agora, o China participou da reunião, a Cleusa, a Sônia, né? O Manzini, o Cidu Motos. Eu gostaria até de agradecer imensamente, eu gostaria até de agradecer imensamente esses vereadores que se dispuseram a ouvir, dialogar, conversar, propor mudanças. O Cidu Motos propôs mudanças. Então, isso é muito importante para que a gente possa aí estar fazendo um debate de alto nível em benefício da cidade de Mantão. Prefeito, muito obrigado pela entrevista. Estou vendo que você já chegou aí no seu destino, que já está acontecendo aí os seus trabalhos por aí. A gente vai continuando por aqui também. Semana que vem a gente volta a falar sobre esse assunto, pode ser? Tá bom, pode ser. Está combinado, Fábio. Obrigado, prefeito. Grande abraço. Eu que agradeço. Registra para nós as imagens aí para a gente mostrar no nosso jornal, por gentileza. Um abraço. Já caiu. Está assim, viu, Fábio? Tá, obrigado, prefeito. Eu que agradeço. Bom, aí então... Olha, eu acho que... conhecendo o Ninha, como eu conheço há muitos e muitos anos, o doutor Luiz Serqueira, que foi meu pediatra, conhecendo também há muitos e muitos anos, eu acho que eles vão de boa, aprovariam de boa esse empréstimo aí para terminar essas obras. E para começar a pagar daqui 24 meses e 52 mil por mês, acho que Matão dá conta, sim. pelo menos, enfim. Ai, que barbaridade, né? Que coisa... Véspera de ano político, véspera de eleição, porque esse ano aqui que é o ano... que é o ano político, né? Não é o ano que vem. Acontece em cada coisa, né? Vamos falar da Casa da Bateria. E o ano... Vanessa...